Fala galerinha, tudo bem com vocês? Max Cristiano do canal Sítio Vila Verde e hoje vamos mostrar para vocês trimmer ou trimmer, corrente de motosserra ou essa pecinha aqui ó, que vai na roçadeira queridos, que parece uma corrente de motosserra que dizem que é capaz de cortar em grama e qualquer tipo de mato. E chegou para nós aí do pessoal da Giroto Máquinas e Equipamentos esse produtinho aqui e a gente quer fazer um teste e te mostrar como é que funciona. Então, vem com a gente! Amados, olha só, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Você também está cansado de estar trocando toda hora fio, 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 fio da sua roçadeira de nylon. Então, chegou um material que dizem que é muito bom. Dizem porque a gente vai fazer um teste agora com vocês. Chegou essa pecinha aqui e a gente quer mostrar para vocês. A gente não teve tempo ainda de fazer um vídeo para mostrar isso aqui. Isso aqui veio lá do pessoal da Knapp, tá? O pessoal da Knapp nos cederam esse material, ó. Olha que legal isso aqui. Isso aqui também é uma forma de colocar na roçadeira. Essa aqui que a gente gosta muito, que é a roçadeira, que é a parte do bojo, que é automático. Ou seja, só bate no solo e ele vai puxando o fio sozinho. É o que estava aqui na roçadeira, que a gente tirou. A gente também trabalha com essa aqui também, que essa é de nylon também, com a parte manual daí. Tu tem que puxar o fio para poder fazer a roçada. Tem também um disco de vídeo, assim que eles chamam, tá? Olha só, parece uma serra, né? Também é colocado isso aqui na roçadeira, tá? A gente vai fazer um vídeo daqui para frente, daqui uns dias, mostrando cada parte delas. Tem também essa multi 2T que eles chamam, tá? Que é a navalha aqui de dois cantos, né? Como ele fala. Assim também. Mas o vídeo de hoje é em especial desta coisinha aqui, que é o trimmer. A gente estava procurando o nome para falar exato ali, aqui, mas basicamente é uma parte de, ela tem uma correntezinha de motosserra e ela faz o ajuste, então, na roçadeira. A gente tirou aqui a nossa, nosso cabeçote aqui, tá? Ó, que é a parte do cabeçote. A gente vai colocar a pecinha aqui, só para mostrar para vocês. A gente vai colocar aqui o bojo. Aqui na parte final, ó, ela tem que fazer tipo, você tem que travar ela. Ela tem tipo um negocinho aqui que ela trava, ó. Quando você coloca, é, dentro, tá? Você vai ter que travar ela aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ó, você coloca dentro e trava. Essa squarn, ela é assim, tá? Tem outros que é do lado, assim, o furinho que você coloca e trava para poder girar. A squarn é diferente, tá? Procure deixar bem ajustado isso aqui, tá, queridos? Bem ajustado mesmo. É, é, me falaram que ela é muito boa porque ela, quando tu tá roçando com o fio, normalmente, chega num, num pedaço de mato, assim, um pouquinho mais grosso, né? Geralmente o fio enrola, assim, ó, né? Em volta com o fio, né? E daí tu acaba não cortando. E ela aqui, não é para fazer isso, ela é para cortar direto. Me falaram que o pessoal tá gostando muito de cortar grama, né? A gente vai testar na grama e vai testar no mato pesado e vamos ver como é que vai sair, então, essa, esse acessório aqui para a roçadera. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Aqui queridos, nós temos uma grama no meio da nossa horta E embaixo do pé de pesco Tem mais umas coisinhas sobressaentes Junto com a nossa grama Eu até estava com pena de te cortar Porque eu estou vendo várias abelhinhas naquelas florzinhas amarelas Mas só as partes Então a gente vai mostrar para vocês aqui A grama Vamos ver como é que se comporta a nossa grama Eu quero pegar uma grama um pouquinho mais alta Para mostrar para vocês Aplausos A nossa grama hoje ela está mais molhada Que é o primeiro dia de sol, tá bom? A Dani vai filmar ali para mostrar para vocês Olha aí Olha como é que ficou os carreiros do meio Até para fazer os arremates ficou legal, viu? Ficou, achei bem legal Porque bem bom Porque ela foi cortando a terra, né? A terra E deixando No caso você quer fazer uns picotezinhos Para não deixar a grama entrar para dentro do pátio Ou algum lugar É bacana Só que vai ter que ter uma tensão redobrada Quando você tiver a telha de barro Porque com o fio Com o fio na telha de barro Quase não dá nada, né? O fio só bate e já era Mas isso aqui por se tratar de um material mais forte Se você começar a bater no barro Na telha de barro Você pode ser que machuque a telha de barro Com mais facilidade Na grama você corta também Claro que você vai ter que pegar um jeitinho de trabalhar com ela Que ela é um pouquinho mais alta aqui Ali Mas ela corta também Eu fiz uns testes aqui, queridos Virando a roçadeira dessa posição aqui Para ver o que ela fazia, tá? E olha só Ela chega a arrancar a grama Ou seja, você pode usar até para capinar Se quiser Alguma coisa em volta dos arvoredos Porque se tu virar o ângulo dela assim Que ela bate Ou ela está assim, né? Nesse ângulo Horizontal Se você virar um pouquinho o ângulo dela Ela faz esses buraquinhos aqui na grama Tá? Mas Cavoca Cavoca mesmo Então bacana Para a grama também dá Você vai ter que levar com jeito ali Mas funciona também com a grama Gostei Não precisa mais usar nylon aqui também Agora a gente tem que fazer um outro teste Aqui tem um mato mais alto, queridos Agora Que geralmente quando tu vai com o fio Geralmente o fio fica enroscando Fica chato De até de cortar, né? Vamos cortar um pouquinho desses Em volta aqui dos moranguinhos Tchau 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 Com certeza é melhor que navalha Porque ele corta mais preciso Mais baixo E também ele é melhor que o fio de nylon Porque o fio de nylon come bastante Quando pega nesses tocos de pau Um pouquinho de pedra E coisa Não, esse aqui ele corta tudo Entendeu? Então por isso vocês têm esse ganho Gostei mesmo, tá gente? Agora estou dando uma olhada aqui Para ver como é que Olhem comigo aí junto Vamos ver como é que está Nesse desempenho aqui Não estragou nada Não fez mudança alguma Como se estivesse nova ainda a peça E aí Se inscreva. Para a galera que está em casa, olha só gente, a gente entrou cortando o mato, tá? Olha aí, ó, vendo? Pissura de um dedo, assim como a navalha faz, ó. Olha só, olha esse espaço aqui que eu entrei, eu comecei lá no canto, lá que eu não vou roçar tudo isso aqui para mostrar para vocês, né? A ideia não é, senão o vídeo fica muito longo. Mas olha só a trajeto que eu fiz com ela e a forma que eu fiz com ela, então, deu muito certo. Agora vamos ver se teve alguma avaria aqui nela. Vamos ver. Vamos ver agora que a gente cortou esses galhos aí. Cortamos galhos agora, queridos, galhos, mato mais grosso mesmo, mais grosso que um dedo e ela cortou super bem. Claro que tu vai ter que entrar num giro maior, tu vai ter que cuidar também com a tua roçadeira, tu não vai também estar botando em galhos muito grossos, porque daí também pode ser que tu quebre, estrague realmente essa vara de sustentação que faz o giro aqui, tá? Faz o giro para o motor. Então, amados, olha só, olhando aqui, deixa eu tirar aqui que fica mais fácil para mostrar aí para a galera. Olhando aqui, tá perfeito. Resumindo, então, queridos, se vocês entrarem, se vocês entrarem, então, com uma rotação mais alta, tanto no mato alto, no mato mais baixo, ela vai funcionar, tá, queridos? Então, é um material de muita qualidade, que isso aqui para nós, isso aqui vai ser uma benção, um sítio, para a gente estar economizando com os fios de nylon. É um material que está se adaptando a qualquer ambiente e a gente vai fazer um teste, vai seguir fazendo mais testes, depois vai mostrando para vocês se tiver alguma coisa contra, tá? Mas, a princípio, só a favor. Lembrando que você tem que entrar em uma rotação mais alta, ó, e agora tem concorrência com nós aí de barulho. Então, amados, funciona, funciona super bem, muito obrigado aí ao pessoal da Giroto Máquinas e Equipamentos, lá da cidade de Parobé, que nos cederam esse excelente material. Ele comentou para nós que tem sido sucesso de vendas, que as pessoas têm falado que usam muito para cortar grama e os matos, e ele resolveu, então, passar para nós esse material, a gente agradece, eu, Rafael e toda a sua equipe, lá da Giroto Máquinas e Equipamentos. E está aí, realmente, esse material que realmente funciona, tá, queridos? Muito útil aqui no sítio, para quem quiser, né, não precisa estar toda hora se abaixando para estar trocando fio, ou até mesmo a navalha, quando tu coloca, não fica tão bom cortadinho, com esse aqui vocês vão ter melhor qualidade. Mas, eu prezo para que vocês, se vocês forem comprar um material como esse, eu vou deixar o link aqui na descrição, o contato direto com o pessoal da Giroto, queridos, são pessoas cristãs, são pessoas aí que honram o fio do bigode, a gente gosta demais deles aí, porque são pessoas bem coerentes. E, então, eles falaram que esse material é bom, e a gente fez o teste aqui, e realmente funciona muito bem. Claro que a gente, eu recém peguei, e rocei ainda sem, sem a, né, o cinto aqui de segurança, sem o macacão, só foi enroçado um pouquinho, só para mostrar para vocês, só que o pequeno teste que a gente fez aqui, a gente já notou que o negócio funciona muito bem, tá bom, queridos? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, qualquer dúvida, qualquer coisa, coloque nos comentários, se você já conhecia ou não conhecia esse tipo de material, para nós aqui a novidade, e as novidades, tudo que venha somar para melhorar a tua vida no campo, a gente traz aí, de primeira mão aí, do sítio, para o sítio, né, do sítio Vila Verde para vocês, tá bom? Se inscreva no nosso canal, deixa aquele likezão, e até a próxima, pessoal! Olha que benção isso aqui, gente, olha que coisa boa! E aí